Música Para mim ele foi um amigo, um companheiro, um irmão, um baluarte. Um batalhador na fé, um homem cansado. Sempre que houve necessidade de chamá-lo para atender quaisquer necessidades da obra, do trabalho, ele dizia, pastor, estou pronto. E pela graça de Deus eu posso dizer, ele nunca me faltou com respeito. Nunca me tratou mal, deixando um exemplo para todos os senhores que aqui estão. Um legado para a geração atual de obreiros a serem os siéis, obedientes, acordados e aguardarmos o momento que há de vir, que é o arrebatamento da igreja. Porque este mundo vai tomar conhecimento do maior movimento mundial. Os crentes siéis foram tirados da terra misteriosamente. E alguém vai dizer, foi o bisco voador, foi não. O que foi que aconteceu? A promessa que Jesus fez. Este cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua ordem. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua ordem.